Seguindo aqui com o nosso PG de novo, falando de ocorrências do final de semana. Olha só essa, hein? A mãe apanhou do próprio filho, cara. 62 anos de idade, apanhou do filho, que segundo informações repassadas para a nossa equipe, teria bebido, ficado violento, bateu na mãe e depois foi preso. Rapaz, mãe é uma instituição tão sagrada na nossa vida, né? Como é que consegue bater na mãe? É brincadeira, viu? Medi 33, vamos ver. A idosa foi atendida pelo CIAT dentro de casa, na rua Juber de Carvalho, no Jardim Paris, zona norte de Londrina. De acordo com os vizinhos, o filho é bastante agressivo e ingere muita bebida alcoólica. Aliás, ele teria inclusive ameaçado a mãe na noite de Natal. Chegamos ao local lá, a mãe desse rapaz estava no sofá, a PM já pegou ele e levou ele preso. Ele agrediu ela com um pedaço de pau, soco, paulada, está toda machucada, cabeça machucada, o equimose dos dois olhos inchado, o abdômen está rígido, as pernas estão todas roxas, tudo com um cabo de vassoura, acertou ela. Misericórdia, gente. Misericórdia. A mulher foi levada para o hospital evangélico para passar por exames e duro que vai ter que voltar a encarar o filho, né? Mãe não abandona o filho nunca. Por mais ruim que o filho seja, por mais que o filho tenha errado, ela não deixa de ser mãe. Agora esse cara tem que mudar de vida, é marmanjo, batendo na mãe, misericórdia, hein, gente? Vem de 34.